Bom gente, não vai ter nem abertura esse vídeo, só quero comentar um negócio rapidinho Que é sobre o canal ter chegado em 100 inscritos Na verdade ele já tá em 105 hoje, tipo, só passou uns 4 dias, tá realmente muito legal Como eu não queria deixar uma tela preta sem aparecer nada E eu ainda não iniciei o negócio, então Não tem nem como mostrar ainda Então eu só peguei e abri aqui pra mostrar os dois canais mesmo Que fica mó bonitinho um de cada cor, não sei porquê Mas, bom Como eu prometi já, desde outubro, setembro, acho que setembro Que eu já tô falando sobre isso, que eu prometi Se o canal chegar, voltar a 100 inscritos, que era o que tinha Eu vou fazer uma live, né Pelo menos uma, né Pelo menos uma, porque A ideia é pelo menos fazer um teste, né Eu nunca fiz na minha vida, né Quer dizer, eu cheguei a fazer, mas era quando eu era criança Lá no Xbox, usando mixer Tipo, não era canal do YouTube, era só lá uma brincadeira que eu fazia Aí apareceu uma, duas pessoas Não era um negócio sério, sabe Aí eu só abria lá e de vez em nunca Sem programação Hoje Agora eu vou fazer um bagulho mais certinho E... Bom, já querendo adiantar Eu vou, provavelmente depois de postar esse vídeo Eu já vou começar a criar a programação Pra... A live, né Tipo, deixar o... Tem um jeito, né Cara, realmente eu nunca fiz isso Mas tem um jeito de você deixar como lembrete, né Programado Tipo, ó Tal horário vai começar, né E vai ser sábado às 19 horas Eu gostaria que fosse mais cedo Porque geralmente eu gravo horário umas... Eu gravo vídeo umas 10, né Por exemplo, agora são 10 e 20 da manhã Eu adoraria fazer live agora Mas quem é a criatura que faz vídeo ao vivo De manhã, sabe 9, 10 da manhã Que é o horário que eu acordo Eu gosto de fazer nesses horários que eu tô com mais pique Como vocês estão vendo aí Tipo, eu acabei de acordar e eu já tô fazendo esse vídeo aqui Pra depois gravar mais alguns lá De... Pokémon, né E tudo mais Que é o que eu tô fazendo agora Nesse pique, entendeu Aí depois eu vou dando uma broxada Só que... Vamos ver, cara Como geralmente eu posto vídeos Às 19 horas Eu acho que nada mais justo De fazer a live nesse horário Porque é o horário que eu sempre publico alguma coisa E vocês já vão estar sempre ligados Tipo, ó, caralho Sempre tem alguma coisa esse horário Aí os vídeos daquele dia Eu publico de manhã Enfim, eu queria fazer um vídeo separado Que eu também tinha falado Que ia fazer Quando chegasse os 100 inscritos Pra comentar sobre Como vai ser E o dia, né O horário e tudo mais Na verdade eu ia ter Eu ia postar esse vídeo no sábado Nesse sábado Uma semana antes, né Pra falar Olha, tal, tal, tal Pra ter mais tempo Mas eu acho que terça-feira também não é um dia ruim pra avisar Eu mudei um pouco a ideia Do que ia ser essa live Ela vai ser mais de um teste mesmo Então não espere muita coisa Assim A minha ideia é Os primeiros 20, 30 minutos É tentar dar um jeitinho ali Pra ver como é que vai funcionar Como é que faz a parada E depois eu vou ficar uma horinha Batendo um papo com vocês Contando umas coisas do canal antigo Pra quem não conhece, né Pra quem não conhece E planejamento de algumas coisas Que eu quero fazer e tal No canal Não quero tocar em assunto De vídeos em específico Tipo Ah, como é que você tá no Pokémon Violet? Ou ah, e aquela cena Tal, tal, tal Porque agora eu tô fazendo muito vídeo de Pokémon E eu não quero ficar batendo papo disso Porque eu já tô fazendo isso todo dia Então faz isso nos comentários do vídeo, sabe Na live eu quero fazer Uma parada mais tipo do canal, sabe Ah, aquela série Você pretende voltar? Ah, qual é a série que você mais quer voltar assim? Ou comenta alguma coisa assim Que você acha que poderia melhorar e tal Bateu um papo mesmo Bateu um papo lá mesmo Eu queria jogar alguma coisa interagindo com vocês Tipo o Make It Meme Ou o Gatic Phone Que é uns jogos interativos Que é bem legal de trazer Junto com um inscrito, né Que é uma coisa mais interativa Que todo mundo pode jogar Tá no browser Não tem que baixar É bem legal Só que eu pensei Porra, mano Sem inscritos Eu tenho quase certeza Que vai ser Duas pessoas pra menos Eu acho que nem vai chegar em duas pessoas Que vão assistir Sendo bem realista Eu gostaria de acreditar Ah, mas não Não vai ser assim, cara Deve ter uma pessoa Ou ninguém vai assistir a live Mesmo eu avisando aqui Normal, cara Normal Então Eu achei melhor deixar pra muito mais depois Dessa live Mas bem mais pra frente Mas eu gostaria bem mais De fazer alguma coisa assim Interativa, né Porém É isso A ideia da live vai ser Bater um papo Eu botar O programa Gente, é sério O bagulho tá tão assim Eu não tô tendo tempo pra ver isso Que eu tenho o programa Já baixado Só que eu não faço a menor ideia De como é que vai ser conectado Isso Eu ainda tenho que ver Eu vou ver isso na hora, cara Mas Eu vou tentar ser o mais rápido possível Na hora de resolver Mas eu já tô adiantando Vai ter uns 20 minutinhos ali De tipo Ah, é Momento boomer Como é que faz aqui Porém Eu acho que não vai ser tão ruim não Porque como eu já falei Já fiz na infância Sabe Bagulho Lá por uns 14 anos Eu fazia essas paradas Então Eu acho que não vai ser tão maçante assim Porém Eu realmente espero que dê certo E eu realmente Quero ver vocês comparecendo Porque eu quero bater um papo, cara Vai ser a primeira vez Que a gente vai poder bater um papo Ao vivo Assim, tipo Você manda mensagem Eu já respondo Porque Nos comentários dos vídeos Eu geralmente levo Um, dois dias pra responder, cara Porque realmente Não é toda hora Que eu posso entrar No PC pra ler, né Aliás Eu quero comentar uma coisa Que é o que fez eu evitar Tanto fazer live Primeiro porque tinha que ter Mais de 100 inscritos, né Pra ter Poder fazer live Pelo menos era assim que funcionava No canal antigo E a segunda coisa é que Às vezes eu vou criar uma programação Tipo É sábado às 19 horas Só que pode Com certeza Ter um imprevisto Porque Muitas vezes acontece alguma coisa Aqui na minha vida particular Que eu tenho aqui Sim Do nada De dois segundos Pra depois falar Olha Eu vou ter que sair Pra fazer alguma coisa Um compromisso Por exemplo Não querendo contar muito Da minha vida pessoal Mas Às vezes acontece alguma coisa Em questão de saúde Aqui da família E eu tenho que sair Tipo Do nada Sabe Por exemplo Ai tal 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 Eu vou fazer a live Não Você não vai poder fazer Porque a gente vai ter que sair E aí não tem como Eu vou ter que sair Então eu já estou garantindo isso Não é pra essa primeira live Mas toda live Eu não consigo garantir 100% Que eu vou estar lá Mas Eu vou fazer o meu máximo Se não for um negócio Urgente Eu vou aparecer Só se eu estiver Muito doente Mas se eu estiver Com crise de rinite Que é o que já aparece Nos vídeos Às vezes Aí beleza Que é o que geralmente Acontece sempre Aí não tem como Aí dá pra fazer Mas enfim Era isso Eu queria tirar Algumas dúvidas Aqui sobre as lives Da live Em específico E agora Sobre algumas coisas Do futuro Se eu for fazer live Por exemplo Mês que vem Quer dizer Essa live Vai ser já No mês que vem Eu ia falar De dezembro Mas lá pra janeiro Eu pretendo fazer Séries Em live Séries em live Pelo menos Focado em jogos Que eu já zerei Que aí São jogos Que eu já conheço Já Não tem esse fator Surpresa Pelo menos No começo Por exemplo O que eu mais Quero trazer no canal É Iris and the Giant Que é aquele jogo Que eu falei Que eu fiquei Embasbacado esse ano Que foi o melhor jogo Que eu joguei esse ano E ele foi de graça Quer dizer O jogo é pago Só que eu ganhei de graça E ficou muito foda O jogo não foi lançado Esse ano Mas foi o melhor jogo Que eu joguei Desse ano É um dos top 5 melhores jogos Que eu já joguei na minha vida E eu quero trazer Com certeza no canal Mas com certeza Eu já trouxe um vídeo Nesse canal aqui O Rato de Entretenimento Só que um vídeo Sabe Foi a primeira vez Tendo a primeira experiência Porque eu já falei A ideia do canal Geralmente é ter a primeira experiência O sentimento assim Do Será que eu vou gostar Será que eu vou odiar E geralmente A maioria dos jogos Eu odeio Quando eu jogo Assim a primeira vez Eu fico Nossa que merda Mas aquele ali Eu fiquei tipo Caraca Eu acho que esse jogo Vai ser legal Aí nisso que eu falei Esse jogo parece que vai ser legal Foi um dos melhores jogos Que eu joguei na minha vida Então seria muito legal Fazer uma live O jogo não é longo Sabe Dá pra fazer umas 3 lives Tipo Umas 2 lives por semana Sabe Uma quarta Uma no sábado Por enquanto eu tô falando assim Mas provavelmente não vai ser Ou uma todo sábado Sabe Enquanto eu tenho tempo Agora em dezembro e janeiro Porque depois eu acho Que não vai dar Cara Não vai dar pra fazer live depois Então por enquanto Eu quero tentar fazer isso Hyper Light Drifter Um jogo que eu zerei Sozinho Eu não gravei Outro jogo Que foi um dos primeiros vídeos Do Ratos e Suas Pataquadas Só que foi em um vídeo Um ou dois Foi bem do início do jogo Mas eu zerei ele Amei o jogo Eu posso trazer também O jogo é difícil Aliás Então dá pra fazer uma live Bem gostosa E Far Cry 5 Que foi o primeiro vídeo Do ano Também Muito da hora o jogo Não fiz série Eu poderia trazer também Só que né Um jogo mais pesado Acho que vai lagar Na live Mas eu quero pelo menos Fazer essas lives De jogos que eu já joguei Que eu não trouxe Aí eu começo Uma série nova De algum jogo novo Por exemplo Não sei Chutando assim Falando qualquer coisa Super Mario Bros 3 É um jogo Que eu vou ficar morrendo Bastante Por exemplo Aí seria legal uma live Só que é um jogo Que eu nunca joguei Aí eu não Eu quero fazer isso depois Entendeu Mas Vídeo ao vivo De Pokémon Violet Eu pretendo Mas eu acho que eu quero Fazer isso na quarta temporada Porque Já vai ter zerado o jogo Aí por exemplo Eu quero fazer vídeos Ao vivo Pegando por exemplo Shine Que é um bagulho Mais demorado Isso se você Estiver assistindo A série do Pokémon Senão você vai estar Cagando E andando Tipo Caralho É Shine Beleza Você não precisa saber realmente Porque é do jogo isso Mas É um negócio mais demorado Entendeu Aí vai ficar legal em live Porém Afinal Agora atualmente Eu já estou na terceira temporada Comecei a terceira temporada ontem Então Eu vou ter uma pausa Da terceira pra quarta Jogando outros jogos Porque Eu já fiz muito vídeo De Pokémon Violet Então eu quero dar uma pausa Depois que acabar a terceira temporada Eu vou dar uma pausa E aí eu venho com a quarta E nessa que eu venho na quarta temporada Eu pretendo Não sei se eu vou fazer Mas A ideia ainda Por enquanto É fazer em vídeo ao vivo E isso se der certo Esse primeiro live Por isso que essa live É muito importante Vocês aparecerem Pra eu saber Se vai dar pra fazer Live depois Entendeu Pelo menos uma pessoa aparecer Porque aí já dá pra Ajustar as paradas Mas é isso Eu espero que não tenha Sobrado nenhuma dúvida Eu não vou jogar Nenhum jogo lá Só se a live Realmente tiver Assim gente Querendo assistir Mais gente Sabe E Sei lá O papo tiver maneiro E não tiver Meio tipo Sem saber o que falar Sabe Ficar assim Aí Se tiver maneirinho Gostosinho Eu pego algum jogo Que eu já tenho instalado No PC E aí a gente joga Tipo Ultimate Shinker Horse Eu acho que seria um jogo Incrível De trazer em live Pelo menos uma vez Mas a ideia não é essa É só se der certo Se for o que eu tô planejando Que eu acho que é o que vai acontecer Que é duas pessoas pra menos Ou uma Ou nenhuma Aí só vai ser Um vídeo testando E eu comentando Algumas coisas Se não tiver ninguém Eu vou comentar uma parada Assim por uma horinha E eu vou acabar a live Vai ser assim Juro Se não aparecer ninguém Vai ser desse jeito Então eu vou falar umas coisas E vai acabar Aliás Uma coisa Assim realmente importante Se eu fizer live E você não tiver comparecido Mesmo assim assiste cara Porque Eu vou fazer séries em live Então Vai dar pra assistir Independente Se você tava comparecendo ou não Óbvio que é mais legal Você estar lá Porque você vai poder Bater um papo na hora Sobre o jogo Falando comigo Mas A ideia vai ser Deixar live No canal Sabe Deixar registrado Eu nem sei como é que faz isso Mas eu vou ver E deixar registrado no canal Pra vocês assistirem no futuro Então Relaxa também Se você Caraca Sábado não posso Beleza Assiste depois Mas pelo menos nessa Seria legal Entendeu Nas que for séries Aí beleza Aí realmente Não precisa Ele realmente Estar lá Enfim Espero que realmente Tenha Clareado a mente Vai ser bem simples Essa live Não bota expectativa Mas Eu espero vocês No sábado Às 7 horas Caso vocês não saibam 19 horas É às 7 horas da noite E É isso Eu já tô me programando Aqui Vamos ver Eu realmente Eu tô meio assim Meio nervoso Porque caramba É uma coisa que eu nunca fiz Mas Eu espero que vocês Estejam animados Porque eu já tô um tempo Uns vários meses Já querendo fazer isso E agora vamos poder fazer Então É isso Obrigado Pelos 100 inscritos A gente Vocês devem estar Sendo tipo caramba Ainda não chegou No Ratos Intertenimentos Porém Quando eu perdi o canal Ele era 101 inscritos 102 A gente já ultrapassou Esses dois inscritos O O 106 e 107 Vieram depois Do Ratos e Suas Pataquadas Assim Então a gente já tá ultrapassando O canal antigo Que levou 3 anos Pra ser construído E Ratos e Suas Pataquadas Ele Em 6 meses Cresceu tudo De volta Então é um canal Muito especial Cara Eu acho que vocês merecem Essa live Sabe Não só essa Mas mais lives Entendeu Então Espero que estejam animados Tanto quanto eu E a gente se vê Ainda hoje Amanhã Porque Ainda vai ter vídeo Mas a gente realmente Vai se ver No sábado É isso